Eu fiz menção, nosso último momento, apostólico por assim dizer, sobre o cego que Jesus tocou, que viu pessoas como árvore, e isso tem me feito pensar muito, essa passagem do cego, ela não sai dentro de mim, os nossos cafés da manhã, com a minha Lulu, eu tenho falado sobre isso com ela, porque nós, de maneira geral, nós que estamos aqui, somos um grupo que temos sido tocados por Deus numa singularidade, não melhor, não pior, mas numa singularidade, e de alguma forma nós estamos nos intitulando igreja do reino, ou pessoas do reino. E Jesus, quando ele toca aquele cego, a Bíblia diz que Jesus tira ele da aldeia, Jesus toca nele, e Jesus não perguntou para ele se ele estava enxergando, Jesus perguntou para ele, o que que você está vendo? porque ele agora, ele estava numa condição que ele não era mais cego, mas estava numa condição talvez difícil, horrível, porque ele não era mais cego, mas também não sabia ver, e às vezes eu não sei o que é pior, ser cego ou enxergar e não saber ver. E naquela condição do cego ali, agora, ele via pessoas como árvores, assim, no tocante aos cegos, ele era o melhor, mas no tocante a quem via, ele era o pior. E Jesus perguntava para ele, ele olhava para os cegos e dizia, os cegos estão na religião, e os cegos isso. E Jesus dizia, mas você está vendo o quê? Não, porque eu não sou mais cego, porque os cegos, ele estava muito melhor do que os cegos, até ele não conseguia imaginar como é que os cegos não podiam enxergar, como se ele nunca tivesse sido cego na vida. Aqui em Itajaí, tem uma autoescola, muito interessante, porque, sabe essa autoescola, esse carro que ensina o outro a dirigir, quem vai tirar a carteira, e é plotada atrás uma frase assim, não buzine, eu sou você ontem. E a gente, irmãos, intitulado, assim, igreja do reino, parece que a gente agora quer matar quem está na religião e se julga não está lá. Talvez a gente só não é mais cego, agora eu pergunto, o que é que você está vendo? O que é que você está construindo? O que é que você está vendo? Quantas pessoas estão interessadas no que você está vendo? Porque só dizer que quando você era cego, você tem uma igreja com 200 membros e agora que você vê só tem 20, porque o resto não queria o reino, não sei se isso tem tanto sentido. A gente realmente passou, mas eu entendo, sabe a adolescência? A gente quando chega na adolescência, é fantástico, porque enquanto a gente é criança, a gente é total dependente de tudo. Mas quando a gente chega na adolescência, a gente não precisa de pai, de mãe, de governo, a gente não precisa de mais nada. E a adolescência tem uma coisa linda. Eu mesmo tenho uma menina de 15 anos, a Sara, está aí na flor da adolescência. Irmãos, às vezes a Sara fala coisas e faz coisas, que eu disse à Luciana, essa menina que eu queria casar hoje. Mas daqui a pouco ela fala e faz coisas que dá vontade de devolver a fralda para ela. Então, assim, quem saiu da religião e se intitula estar no reino, tem hora que fala e faz coisas que dizem, uau, Deus agora se impressionou. Mas também a gente vê coisas no nosso meio que Deus, às vezes, quer devolver a fralda. Então, eu penso que... E tem um tempo, assim, que o pai e a mãe aturam a adolescência, que o filho se acha, mas chega uma hora que o pai diz, ó, meu filho, agora é carteira para dirigir, agora vão trabalhar, já deu, agora não dá mais para aturar algumas coisas. Então, assim, o tempo de bater no cego já foi, agora nós precisamos mostrar se estamos vendo de fato, de verdade, alguma coisa. O que estamos fazendo com o que nós estamos vendo? O que estamos vendo? Está nutrindo, está suprindo, está alimentando? Ou nós estamos vendo pessoas como árvores? E se estamos vendo pessoas como árvores, isso não é errado. Não tem nada de errado. Porque se Deus rompe para algo novo, isso é processual. A única coisa que eu percebo, assim, no meu sensor, é que nós estamos muito mais envaidecidos de não ser mais cegos do que vendo de fato, de verdade, alguma coisa. Então, eu creio que nós precisamos, assim, nesses dias aqui, for nos quebrantar, o Senhor vai tocar a nossa visão. Eu não creio que nós vamos ver as coisas distintamente, mas nós precisamos ver hoje um pouquinho mais do que vimos até aqui. Porque senão nós vamos ser cegos, só melhor que o cego. Quem saiu do Egito só era melhor do que quem estava no Egito, ainda não estava em Canaã. E eu creio que nós estamos nesse lugar. Até o pastor Luiz Hermínio, ele tem falado uma coisa. Irmão, o tempo de denunciar já foi. Agora a gente precisa construir. Agora a gente precisa construir. Porque eu tenho Deus estar no lugar de ser um pregador, só melhor do que aquele que cobra, mas gostar da oferta igual ou coisas do gênero, você entende? Ser uma igreja só melhor do que aquela que não faz campanha ou coisa do tipo. Eu creio que a gente precisa sentar, se ouvir, aprender uma porção de cada um, ouvir a Deus. E a gente, deixar Jesus tocar para a gente ver um pouco melhor. O que você está vendo? Então, eu creio que isso vai nos ajudar muito. Então, nesses dias aqui, eu creio que a gente pode se render a um lugar de Deus melhorar a nossa visão, melhorar a nossa capacidade. Porque quando aquele homem, se eu vejo pessoas como árvores, ele realmente, ele estava num processo de visão, mas ele não podia ainda fazer muitas coisas. Por quê? Quando ele diz que viu pessoas como árvore, eu fico pensando como é que um cego passa a enxergar e diz que está vendo pessoas como árvore. Porque o cego não sobe árvore, o máximo que ele podia era encostar no tronco de uma árvore para pedir esmola. Então, quando ele vê uma pessoa, ele diz que isso é uma árvore, mas só o tronco que ele está vendo. Ele está super influenciado pela sua visão ainda de cego. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar nesse lugar, a gente aprender de fato a ver. de começar a construir algo a partir de uma visão mesmo de quem agora não está só na condição de ser melhor que cego. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Às vezes é tão complicado. Você vê gente que está com 20 anos de ministério, o cara ainda está mostrando tiro aqui, tiro ali. Tudo que ele tem de bom foi aquilo que o diabo fez na vida dele no tempo que ele era ímpio. Entende? Como alguém em Cristo, Jesus, ele não tem muita coisa para mostrar, ele está mostrando os tiros ainda, e está falando que comeu vípora, estômago, entrou no cemitério e tal, tal, tal. Isso tem um momento, irmãos. Saulo foi Saulo por pouco tempo depois, ele foi Paulo para o resto da vida. Então, assim, já chega quando a gente se achava que estava na religião, já está bom, agora já deu, agora vamos construir, mostrar que não estamos de fato, de verdade. Vamos para esse lugar juntos. Amém? Vamos para esse lugar juntos. Vamos dar as mãos juntos. Uma outra coisa que eu tenho, como disse o pastor, como eu tenho uma palavra infinita, eu só estou falando do meu coração, né? Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. E o bom de falar com com homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, é que a gente não precisa ficar muito tendo que abrir e ler longos textos, porque todos já conhecem, né? Os fatos da Bíblia, todos nós conhecemos. mas se você abrir em 2 Reis, no capítulo 18. Está um silêncio meio intimidador para quem está aqui em cima, mas mesmo assim eu vou tentar me encorajar e continuar, gente. vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Obrigado! Vamos lá! Ajude-se, irmão! É... 18, né? Eu falei, né? Agora estou esperando. Opa! É segundo o reis no capítulo 18. Então, Ezequias, todo mundo conhece o reinado de Ezequias, a história de Ezequias, mas, pelo menos, eu vou ler e pincelar alguns pontos que eu acho que é muito relevante. Diz assim, eu sei que você já pregou sobre Ezequias e tem muitas situações, mas eu gostaria de me ater a um ponto, irmãos, que eu creio que é relevante para a história e para o histórico de cada um de nós enquanto ministério. Diz assim, no terceiro ano de Ezequias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Aabe e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe prestavam o culto, ou lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía lograva êxodo e rebelou-se contra o rei da Síria. Irmãos, a história de Ezequiel, para mim, por aquilo que eu tenho lido da igreja e totalmente me inserindo nela e certamente sem tentar ser humilde, muito inserido nela, porque a gente tem uma trajetória muito boa como Ministério, como Ministério, o MEVAM, e eu confesso que bem no cunho pessoal tem que experimentar de uma trajetória muito, muito boa. mas eu tenho pensado sobre algumas coisas que ao sentar na mesa e nos bastidores com os pastores percebemos que há dores muito parecidas, há questionamentos muito parecidos. E uma coisa que eu vejo na vida do rei Ezequias é porque, irmãos, a Bíblia deixa muito clara que ele, depois dele não houve quem trabalhou igual ele, quem fez o que Ezequias fez. Ezequias foi aquele cara crente, aquele cara que se converte com uma conversão profunda e que tem aquele chamado louco e que se entrega mesmo a Deus e que a família não entende, muitos amigos não entendem, aquela história que é muito parecida comigo e com você que está aí, eu sei, porque quem tem um chamado de pastoreia e lidera nos dias atuais, quando eu percebo, irmãos, a história de cada um que tem um chamado, que se torna um líder, um pastor, um pregador do evangelho, a conversão dele não foi como a grande maioria, a conversão dele é diferenciada, o novo nascimento dele já vem meio cavalar, é coisa pancada assim, e Ezequias foi esse cara e ele chegou ao ponto naqueles dias que Ezequias, que Ezequias assumiu, ele começou a restaurar tudo, ele foi derrubando os portos exíduos, ele restaurou o sacerdócio levítico, ele restaurou, ele retomou a festa da Páscoa, ele restaurou o templo, não dá para ler aqui, você sabe, ele fez coisas profundas, e ele, ele entrou num lugar em Deus tão forte no seu chamado no seu ministério, que ele atraiu, ele atraiu o maior principado da época, que era o rei da Síria, o maior principado, ele foi tão fundo que ele atraiu, ele decidiu que não ia mais estar subjugado a um sistema, e quando ele decide fazer isso, irmãos, ele, ficou muito estranho para ele, porque ele era simplesmente o governador de Judá, e a Síria era a Síria, então, seria como querer mexer com os Estados Unidos hoje, e a Síria cercou a Judá, eles romperam um fisco, não entrava nada dentro da cidade, não entrava nada, não entrava comida, não entrava nada, e ele enviou mensageiros que vinham, que vinham intimidar, ao ponto de alguns deles, que eles chegassem assim, gente, vocês falam só, não precisa falar na nossa, na nossa, na nossa, na nossa língua, não, no aramaico, fala na língua de vocês que nós entendemos, eles ficaram tão com medo porque o povo, os soldados, tudo começaram a ouvir, e ele ficou numa situação muito, muito difícil, porque estava muito crente, porque fez coisas fantásticas de restauração espiritual, não houve outro que restaurou, que fez restaurações espirituais como o Ezequias fez, até que quando o rei da Síria fecha o cerco mesmo, e seria, e ali, no estalo de dedo, o rei da Síria demolia tudo aquilo, aí Ezequias foi orar, Ezequias vai falar com Deus, e eu gostaria que você visse a oração de Ezequias comigo, está no capítulo 19, no versículo 14, diz assim, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu a casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor e ouve, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre o Senhor os seus olhos e vê, ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, verdade é Senhor, que os reis da Síria assombraram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque Deus, porque Deus não era, senão obra de mãos humanas, madeira e pedra e por isso os destruíram, agora põe o Senhor nosso Deus e livra nas suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus, então Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequia, assim diz o Senhor o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Sennacherib, rei da Síria, eu te ouvi, não é? É tão fantástico e tão aplicativo para a vida de muitos de nós e da igreja hoje, dos ministérios hoje, porque o cara começou tão crente, o cara começou tão zeloso, o cara começou tão restaurador, a vida dele nas práticas espirituais era tão profunda e ele chegou a provocar o maior principado da época que cercou e zombou e ridicularizou e mandou uma carta, um envio do inferno escrito aqui eu vou acabar com você, você não se render, aí ele pega a carta e ele vai para diante de Deus com a carta e ali não tem pedido dele, aí não tem a vontade dele, ali não tem nada a ver com ele, ele diz, Deus, só tu és Deus, tu és Deus da terra, tu és Senhor dos tronos, tu és o xarabacaia, Deus, o Senhor é fantástico, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor, tu és tudo, tu és tudo, Deus, tu és coisa fantástica, é o Senhor, irmão, e o inimigo querendo comer o couro dele vivo, ele está com Deus exagerado, só que ele não está num êxtase de quem, numa fé cega, ele diz, Deus, verdade é que aonde o Senhor botou a mão, ele acabou com tudo, mas agora ele mexeu com o Senhor, então Deus te move, Deus ouve a nossa oração e mostra aqui nessa terra que tu és Deus, tu és fantástico, tem glorioso, ele não pediu nada para ele, não tinha o sentimento, Deus me livra, Deus, eu não quero morrer, não tinha nada disso, irmão, ele estava na prova, não tinha dinheiro para o ministério, não tinha muita coisa, não tinha reconhecimento, não tinha nada, tem um líder perseguindo ele ainda para ajudar, e ele estava crente no último e Deus era fantástico, quem lembra disso? quem lembra que um dia as dificuldades não foram nada para a nossa vida de jejum, de oração, de entrega, de amar a Deus e de Deus ser fantástico? O que acontece? Deus enfia um anzol no nariz daquele cara como falou, pá, irmão, no outro dia que cai o rei Sennacherib pelas mãos do Deus Todo-Poderoso através de Ezequias, irmão, Ezequias venceu o Barcelona. Bom, o jogador, o jogador de Ezequias que valia 15 mil reais, agora valia 600, 700, todo mundo temia Ezequias. Ezequias foi conquistando coisas, Ezequias foi negligenciando a sua casa, Ezequias foi se achando, Ezequias foi achando, se achando que é fora o privilegiado com Deus. Foi e Deus que ama, que apaixonado pela gente, que é louco de amor, ele deixa Ezequias adoecer, ele deixa Ezequias adoecer, e quando Ezequias adoece, Deus manda um profeta lá e diz, olha, Ezequias, você põe a sua casa em orde, você põe a sua casa em orde porque você não vai viver, eu já falei aqui mesmo nesse lugar, e vou repetir, irmãos, Ezequias levou o ministério dele num lugar tão alto, tão alto, e a casa dele ficou num lugar muito baixo, e Deus foi dar uma chacoalhada com ele, Deus não queria matar Ezequias, mas Deus diz para Ezequias, põe a tua casa em orde, cada vez que Deus sobe um nível no seu ministério, ele dá uma balançada na sua casa, parece que as coisas regrindem, não, é Deus dizendo, sobe um nível também a sua casa, para que, ei, o teu ministério não venha engoli-la, irmão, você vai ver qualquer líder, você pode ver um líder que tem a sua casa quebrada e que não falta unção, mas você nunca vai ver um líder que tem a sua casa em pé e lhe falta unção, isso você não vê, aí Ezequias, quando recebe aquela sentença de morte, irmãos, ele vai orar, ele vai falar com Deus, e eu gostaria que você abrisse comigo, capítulo 2, capítulo 20, segunda reis, capítulo 20, eu quero chegar lá com o quê? 20, diz assim, naqueles dias, versículo 1, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz, e ele disse, assíduos o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, olha a oração de Ezequias, irmão, lembra-te, Senhor, peço-te que ande lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse sido da parte, saído da parte, central da cidade, veio a palavra veio a palavra do Senhor dizendo, você já sabe, ele recebe, irmãos, quando ele não tinha nada, quando ele estava debaixo de perseguição, será que ele cercado, aquele cara estava crente no último, ele ia morrer, ele, a cidade ia acabar com tudo, ele vai orar, ele disse, Deus, tu és Deus, tu és poderoso, o Senhor que é Deus, o Senhor põe a tua mão, mostra que tu és Deus, agora, irmãos Ezequiel, está num lugar que quando ele diz você vai morrer, Deus, eu não mereço, Deus, eu sou um cara bom, Deus, dá uma olhada ver o que eu já fiz, eu não quero sofrer, Deus, eu não mereço morrer, não, o Senhor, eu acho que está num julgamento muito correto comigo, aqui, Ezequiel, eu acho que tem um fórum privilegiado com Deus, e a gente vai andando no ministério depois de algumas conquistas, a gente vai se achando meio imune, a gente entra num litígio com alguém, vai orar, acha que Deus vai matar outra pessoa, a gente prega a coisa para os outros fazerem que a gente não faz, e a gente vai indo de um jeito, a oração de Ezequiel gera outra, totalmente, ele já está dizendo, Deus, o Senhor não prestou atenção no que eu sou, não, eu não mereço morrer, não, Deus, eu não tenho que estar passando por isso, a primeira oração de Ezequiel, Deus era tudo, ele nem pensou nele, nem, agora não, agora ele já estava, ele estava tão crescido, na sua carne, na sua presunção, Ezequiel passava tardes com Deus, aquele calvário, sem ter uma palavra para pregar, orando, agora ele já tem algumas mensagens que só acionar já vem, para que, já é uma hora a mais, afinal de contas, o Flamengo jogando cinco horas da tarde, o culto dá certinho, começa às sete e meia, dá para até ver o jogo antes de ir para o culto e coisa do tipo. Irmãos, a trajetória de um homem, Ezequiel, quando ele faz a primeira Páscoa, é tão lindo, porque ele manifesta a graça, chamou todo mundo, veio para Jerusalém, ele foi fazer a Páscoa, só que era tanta gente, não deu tempo de todo mundo se purificar, e ele chega para Deus e diz, Deus, o Senhor não deu tempo para todo mundo se purificar, Deus, não dá para o Senhor permitir, que quem não se purificou também, tome a ceia, tome a Páscoa, que Deus disse, seu meu filho, isso é graça, deixa, ok, vai, pode todo mundo, irmão, só que era um processo de restauração, era um recomeço, no ano seguinte, todo mundo tinha que estar purificado, aquilo já não vale mais, aquilo já não poderia funcionar, mas para o ano seguinte, quando Deus faz uma, quando Deus traz uma visitação para a gente, ele faz coisas fantásticas, ele permite coisas que são fantásticas, pelo movimento daquele momento, mas em outro tempo já não dá mais, por quê? Porque eu já não sou mais criança, por quê? Porque eu já não estou mais desavisado, por quê? Porque, irmãos, nós corremos um risco de cair nos mesmos lugares que muita gente que a gente criticou caiu, e a gente só caiu de uma forma diferente, como diz o pastor Lissermini, tem os irmãos que perguntam, pastor, falaram que se cai para trás é do diabo, se cai para frente é do espírito, o pastor disse, cai para o lado que não dá problema, em situações muito adversas, nós já fomos muito mais entregues, muito mais arrojados, agora, irmãos, com tantas revelações que o reino nos trouxe, nós somos muito mais presunçosos do que voluntariosos, e a voluntariedade ainda é a marca de quem? Por isso que Davi, quando ele foi orar no Salmo 51, Davi não disse assim, Deus, por favor, faça com que eu não adultere mais, não, ele disse, Senhor, me devolve o espírito voluntário, porque foi por isso que eu caí, e quando a gente perde a voluntariedade, o próximo passo é a gente dizer que a nossa equipe, a nossa igreja não tem compromisso, não é não, irmão, é nós que perdemos a nossa voluntariedade, isso toca a vida de quem está ao nosso lado, e a gente reclama de fulano que não faz no culto, irmão, tem muitos cultos que a gente vai porque a gente tem o pastor, você não ia? Mas no outro, segunda-feira vai cobrar de quem não foi? Se eu estou errado, me diz aí, gente. Ai, Deus dá mais 15 anos para ele, e você já sabe a história, ele fala assim, Deus, como é que eu sei que vou viver mais 15 anos? Ele diz, você olha no relógio de Acás, Acás era o pai biológico, e até ali, Deus falava que ele tinha feito tudo segundo seu pai, Davi, e agora, Deus diz, você olha para o relógio de Acás, que eu vou atrasar o sol aí, e você, agora você vai, agora, irmão, Deus está dizendo, você está saindo do Cairós, vai entrar no Cronos, para que você não quer morrer, você vai sair do relógio de Davi, que é o relógio de Deus, você vai entrar, você vai sair do tempo de Deus, vai entrar no tempo do homem, é melhor morrer no tempo de Deus que ficar vivo no tempo do homem, porque se ele escolhe morrer ali, aquele homem, ele era a nossa referência, mas ele diz, eu não quero morrer, eu não quero sofrer, Deus, eu não mereço isso, Deus fala, então você vai viver no tempo de Acás, você vai sair do tempo de Deus, aí você sabe a história, nesses 15 anos, ele já era Manassés, não quero entrar nesse texto, chega um momento, que os príncipes da Babilônia, começam a visitar ele, foram visitar ele, e a Bíblia fala que ele mostra todos os tesouros, para os príncipes da Babilônia, todos os tesouros que tinha no Jerusalém, ele mostrou para os príncipes da Babilônia, aí o que acontece, quando os príncipes vão embora, Deus, que ainda estava investindo na vida daquele homem, vai atrás dele, ele diz, o que aconteceu, meu irmão, que esse pessoal estava aqui, vão ler, vão ler, então um pouquinho mais para frente, capítulo 20, versículo 14, diz assim, então, Isaías, ele mostrou toda a casa, mostrou todos os tesouros, vamos pegar o 13 para nós saber, 13, vai dizer assim, Ezequias se agradou dos mensageiros, ele mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal, tudo quanto se achava, ele mostrou as armas dele, ele mostrou o ouro, a pureza, ele não vamos entrar nem no óleo, dar um são, nada, ele entregou tudo, mostrou tudo, tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, Ezequias não lhe mostrasse, versículo 14, então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias, e ele disse, que foi aqueles homens, que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longíqua, vieram da Babilônia, perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto a mim, tudo quanto há em mim, em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu não lhes mostrasse, irmão, é tão interessante, que Ezequias chegou num ponto, ele já não tinha noção que ele estava desviado, ele não estava escondendo, não, ele não escondeu, ele não escondeu, sabe, um dia, um irmão, um irmão de fé mesmo, disse para mim assim, ele disse, está querendo vender o carro, esse pastor, o teu carro está inteirado, só tem muita quilometragem rodada, isso aí a gente dá um tapinha no velocímetro, porque ele está muito conservado, e presbítero, e está muito conservado, se dá um tapinha lá, porque vende isso aí tranquilo, teu carro é conservado, irmão, ele estava falando com o pastor, ele não tinha noção, ele estava tão puro, porque, irmão, o desviado que sabe que está desviado, ele não fala isso, ele te engana, ele te mente, agora o desviado que não sabe, ele fala, ele disse, Deus, o profeta disse, o que você fez, que esses caras vieram da Babilônia, e daí o que aconteceu, não, eu mostrei tudo, irmão, o cara está tão, a mente, a consciência já está cauterizada, a consciência já está cauterizada, ele já não tem noção, irmão, entra em pontos cegos, e é terrível os nossos pontos cegos, o que é um ponto cego, irmão, ponto cego, não é aquilo que você não vê, ponto cego, é aquilo que só você não vê, isso é um ponto cego, aquilo que só você não vê, bom, esse homem, ele já estava, a Bíblia diz que o orgulho subiu, a presunção dele subiu, ele já estava num ponto, irmão, que ele estava conversando normal, como se aquilo fosse normal, o rei da Babilônia, os príncipes da Babilônia, eu mostrei todos os meus tesouros, irmãos, aqui, aonde está o seu tesouro, ali, quando o nosso coração, ele já é atingido, ele já é tocado pelos preceitos da Babilônia, irmãos, agora precisa entender, a Bíblia fala de territórios, tem três territórios, é o tripé territorial da Bíblia, é Egito, Canaã e Babilônia, Egito fala do homem e a mulher sem Deus, Babilônia fala do homem e a mulher de Deus, fora da terra da promessa, na Babilônia, você perde a terra da promessa, e você não sabe, você não percebe, na Babilônia não tinha perseguição, na Babilônia, eles pediam, toca os hinos para nós aí, ou só adora, vocês adoram, nós tocamos, vamos fazer assim? e a gente vai entrando em concessões com a gente mesmo, e tem coisa, e a gente transforma algumas bênçãos de Deus em maldição, por exemplo, tem muita pregação já que você sabe, é uma bênção que às vezes vira maldição, ter vencido Jericó, é uma bênção que te amaldiçoa em Ai, porque para vencer Jericó, eles foram consultar a Deus, para lutar com Ai não, é pequeno, já venci Jericó, já venci batalhas maiores, aqui, e a gente vai se perdendo aí, um homem que começou, de uma maneira que a própria Bíblia diz, que ele fez tudo igual ao pai Davi, ele fez coisas fantásticas, mas ele foi negligenciando a casa, foi negligenciando o princípio, daqui a pouco, ele já estava anestesiado, eu já não tinha mais noção, aí vem a sentença, você sabe, é o versículo seguinte, eu posso até continuar com você, depois da sua dormência, irmãos, a dormência, deixa eu falar uma coisa para você, sabe quando na mão vai ser curada a lepra? A lepra na Bíblia, ela não é uma doença física, a lepra na Bíblia é uma doença espiritual, por isso que Jesus diz assim, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, por que Jesus, na mesma frase, ele manda curar os enfermos, e purificar os leprosos? Se leprosos fossem enfermos, já curar o enfermo já estava dentro, não, por quê? Porque lepra é uma doença espiritual, porque lepra tinha uma liturgia, a lepra, a lepra, ela era monitorada pelo sacerdote, a lepra, quando você vai ler, os tipos de lepras todas, tinham que ser monitoradas pelo sacerdote, camarada que não tem prestação de conta com o sacerdote, a lepra, irmãos, era uma doença espiritual, porque é doença de crente, não estava falando, é doença de crente, meu irmão, quem mergulhou no Jordão para ser salvo, mergulhou só uma vez, agora para ser purificado teve que ser sete, porque para ser salvo, uma vez dá, mas a purificação, e a lepra, quando a gente pensa em lepra, o que a gente pensa? A gente pensa dedo caindo, pele caindo, não, a lepra, o grande mal da lepra, é que a pessoa leprosa, ela perde a sensibilidade, ela perde a sensibilidade, o que acontece? Pode ser um ferro quente, enfiar uma faca, ela não sente, é quando ninguém mais ministra na pessoa, ninguém mais toca nele, ninguém mais ministra nele, ele não tem mais sensibilidade, ele não toca, ninguém mais toca, ninguém não ouve mais ninguém, ele já está tão a chão, e isso é lepra, e a lepra não é uma coisa que Deus quer curar, tem que, a lepra, você não cura por imposições do mal, lepra, você cura mergulhando no Jordão, porque foi tão interessante, que quando Naaman chega na casa do, na frente da casa de Eliseu, Eliseu manda um menino, manda um secretário, para você se jogar no Jordão sete vezes, está escrito assim, Naaman disse consigo mesmo, indignado, eu pensei que ele vinha, montar o Itamaraty, para receber o chefe do exército do rei da Síria, um tapete vermelho, por quê? Porque ele foi a Eliseu, naquele encontro, ele estava indo como chefe do exército do rei da Síria, Eliseu estava esperando o leproso, e a gente às vezes irmãos, como pastores, ministros, nós achamos que nós vamos para Deus, como chefe do exército do rei da Síria, Deus está esperando o leproso, ele quer limpar o leproso, e era uma coisa terrível, porque quando ele saía na rua, ele era o chefe do exército do rei da Síria, e em casa a esposa dormia com o leproso, e às vezes a gente no púlpito, a gente é o chefe do exército do rei da Síria, mas em casa a esposa dorme com o leproso, os filhos, tem que receber o leproso em casa, porque quando tira toda aquela indumentária, que faz dele alguma coisa diante do povo, só sobra lepra em casa, e é os da casa que, que tem que, e isso irmãos, e isso, por incrível que pareça, são as coisas boas, que nos dão, as bênçãos de Deus, eu vou falar, irmãos, a modernidade, as bênçãos que a modernidade trouxe, se a gente não cuidar, ela nos amaldiçoa, bom, tem uma televisão na sala, que junta toda a família para assistir, não é uma coisa ruim, agora ter dinheiro para botar uma em cada quarto, já complica, você percebeu? Bom, eu não tenho nada contra o dinheiro, nada contra a modernidade, eu só gostaria que a gente pensasse, sobre como a modernidade, ela nos roubou os valores de Deus, como os quesitos da Babilônia, entraram nos nossos tesouros, entraram nos nossos tesouros, eu e a Lulu, nós temos só um carro, é uma prova, a gente quase que briga direto por causa disso, porque ela tem que fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas, as demandas são grandes, aí eu saio, aí eu atraso, aí complico o compromisso dela, aí daqui a pouco ela sai, atrasa, complica o meu compromisso, é horrível, e a gente é tentado comprar outro carro, e é benção, irmãos, ter mais um carro, se você, não estou reclamando, que eu não quero ter dois não, se você quer dar o seu, dá para a gente, só que é assim, você já viu, que quando você tinha um carro só, vocês podiam brigar por causa do carro, mas estavam sempre juntos andando no carro, agora não, como já vai chegar atrasado, já saiu aqui, já se encontra no culto, no culto, já vai embora, a gente nem de carro não anda mais junto, nem de carro não anda, e depois se acostuma, acabou, é um tesouro, que o modelo da Babilônia vem, valores, quantos estão comigo? Aí vem a sentença, versículo 16, então, disse Isaías, a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias, em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado, para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos, no palácio do rei da Babilônia, então, disse a Ezequias, boa, eu zerava, boa, irmão, quem viu esse homem começando? Quem viu esse homem começando? Boa essa palavra, pois haverá, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias, ou seja, não vai pesar sobre mim, Irmãos, com todo respeito, nós, irmãos, que estamos acreditando, que estamos rompendo, com as cadeias da religião, e entrando, no movimento do reino de Cristo, nós precisamos ter, os valores do reino de Cristo, a nossa casa, esse homem, ele teve a casa dele, ele foi cortado ali, os filhos já seriam eunucos, só que o que é filho e eunucos, você sabe, ele não ia ter neto, Deus estava dizendo, acabou aqui, porque se os seus filhos, vivem os preceitos da Babilônia, acabou, você já não tem, você tem uma linhagem, só de gênio, só de sangue, você já não tem mais um legado, que você deixou, e hoje, a gente, em nome do reino, a gente quer fazer tantas coisas, na rua, para a cidade, e glória a Deus, só que assim, vamos obedecer, a ordem de Deus, quando eu falo ordem, aqui não falo mandamento, mas o sentido ordinário, de primeiro e segundo, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que é difícil, se o Senhor não guardar a cidade, então, irmão, primeiro é a casa, depois a cidade, e tem gente, que quer cuidar da cidade, e não consegue, nem proteger a sua casa, vamos respeitar, o sentido ordinário, primeiro a casa, depois a cidade, eu vou falar, por quê? Posso pedir, para você abrir uma Bíblia, a última vez? não, vai ser a última vez, não acho, eu vou ser bem rápido, mas não vai ser a última, Jeremias capítulo 9, abre aí, por favor, e não vou ler, para quem não ia falar nada, espera aí, Jeremias 9, Jeremias 9, não dá tempo de ler, esse capítulo todo, ele é fantástico, eu tenho certeza, que depois você não vai resistir, você vai ler ele, graças a Deus, mas no versículo, Jeremias 9, versículo 21, 9, 21, o profeta vai dizer assim, porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas, as crianças, e os jovens nas, porquê, porque a morte subiu pelas janelas, e entrou em nossas casas, nos nossos palácios, e isso foi destruir as crianças nas ruas, e foi destruir os jovens nas praças, e nós estamos querendo resolver os problemas das ruas, das praças, quando a morte, só existe nas ruas, na praça, porque ela entrou dentro das casas, ela entrou no primeiro na casa, então, agora vamos trabalhar para a cidade, vamos, vamos trabalhar para a nação, vamos, mas as mortes, elas entraram onde? Nas, por favor, abra Lucas 9 comigo, irmão, se me dá 6, 7 minutos, eu vou encerrar, eu vou encerrar, Lucas capítulo 10 ou 9, eu vou ver certinho aqui, pastora Adalberto, meu Deus, passou de honra, meu irmão, está aí, Lucas capítulo 10, irmãos, por favor, versículo 1, Lucas 10, 1, tem uns esfoliamentos aí, mas é Lucas, Evangelho 10, 1, depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de dois em dois, para que os procedessem em cada cidade, em lugar onde estavam para ir, ele fez a seguida advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou a Méssia é grande, e sem feira são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara, para a sua Seara, ou sem feiros para a sua Seara, aqui Jesus manda os 70 de dois em dois, amém, manda visitar as casas, versículo 5, ao entrar em uma casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, se ali houver um filho da paz, repouserá sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará para vós, versículo 17, irmãos, depois da missão, eles voltam para prestar conta com o mestre, diz assim, então, regressaram os 70, possuídos a alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago, e eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada buscetamente vos casará danos, irmãos, aqui está a primeira viagem, o primeiro movimento missionário de Jesus, ele pega 70 e envia de 2 em 2, vocês vão de casa a casa, você bate na casa, você evangeliza, a casa que receber você, se tiver um filho da paz, a paz vai entrar ali, se não, a paz vai voltar para você, e tem mais gente, a Seara é grande, os cem feiros são poucos, rogai ao Senhor da Seara, que manda os cem feiros, e eles vão para essa missão, e a missão é fantástica, Jesus viu Satanás caindo como raio, quando eles voltam, eles dizem, mestres, coisa fantástica que aconteceu, o Senhor nem sabe, o que é que foi, os demônios se nos submetem, irmãos, se Jesus mandou de casa em casa, e eles voltam com o histórico, que tiveram que expulsar demônios, os demônios estavam onde? Os demônios estavam onde? Nas casas, e Jesus diz mais, eu quero que vocês orem, porque a Seara é pouca, é pequena, a Seara é grande, mas poucos são cem feiros, ora Deus, para que Deus envie, cem feiros, Jesus estava dizendo, os grandes cem feiros, não são formados em seminários teológicos, mas nas casas que são limpas por demônios, dali saem os cem feiros, dali saem homens e mulheres, que podem ir para a praça, por quê? Porque a sua casa está limpa, então vamos fazer a obra de Deus, nós vamos fazer, a partir de casas limpas, de demônios, então os cem feiros da Mestre e do Senhor, vão para a cidade fazer a ruaça, e eles voltam dizendo, pastor, os demônios se nos são, Jesus manda de casa em casa, e eles voltam dizendo, o negócio foi só de abada, só capetada, de onde? Dentro das casas, e o cem feiro? O cem feiro, irmão, vai nascer de uma casa que é limpa, que saem os demônios, que Babilônia não toca mais lá dentro, que, irmão, que a nossa cabeça, a Babilônia é a igreja, a Babilônia começa em casa, é os tesouros que são abertos, por isso, em nome do reino, se nos intitulamos, irmãos, homens e mulheres do reino, não vamos colocar roupa nova, em coisas velhas, nós precisamos recuperar os valores de Deus, a começar em nós, Deus nos faz, Senhor, enxergar, nos faz ver como fazer, nos faz ver, Senhor, a partir de casas limpas, ministérios fortes para ajudar a cidade, porque os ceifeiros que Jesus, aquele dia esperava, sairiam das casas que seriam limpas de demônios, casas onde ele pode voltar, estar ali, ter o seu lugar ali, casas, irmãos, que a comunicação é um falando, no ouvido, no outro, não é o WhatsApp, casas que possam sentar de novo, irmãos, casas fortes, casas saradas, mas nosso evangelismo ainda vai, eu sou, eu sou um apoiador, irmãos, dos evangelismos de ruas, um dia o pastor, acho que foi o pastor Júnior, que pediu para mim, não foi que ele pediu, ele deixou, eu dou uma palavra na E-map do reino, da obra, da justiça social, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer, na E-map da justiça social, lá todo mundo odeia pastor e igreja, porque o pessoal que faz obra social, eles têm pavor de, 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 do Jusceli da vida, porque eu já tenho cara de igreja, congregação, tem gente que pergunta, se eu já não fui padre, eu digo, quase, eu digo, eu vou falar para esses irmãos, eu vou falar qualquer coisa, para não apanhar, aqui já está bom, eu pensei, mas eu comecei dizendo para eles, irmãos, a missão nas ruas, se faz com as casas, que nas ruas estão, a obra de Deus, que você vai fazer nas ruas, você vai fazer, a partir das casas, que nas ruas estão, e todo mundo sabe, que nós cuidamos de casa de recuperação, quando você vê aquele, moço com problema de dependência química, a vontade lá, a pastora Esther, que é uma mulher, que tem um trabalho fantástico, lindo com os familiares, por quê, porque quando eles tocam, no moço, na moça dependente química, eles sabem, que ela só é uma febre, só é onde se instalou o sintoma, o problema está na casa, e as, todas as debilidades, as enfermidades, que hoje, permeiam no movimento, igreja, ainda é, em função, dos nossos próprios lares, das nossas próprias casas, eu quero declarar, no nome de Jesus, meu amado, eu quero orar com você agora, mas eu quero declarar, que você seja um ceifeiro, daquele que Jesus falou, um ceifeiro, que brota, a partir de uma casa, que foi limpa, uma casa, onde a Babilônia, não tem o seu lugar, uma casa, que não tem medo, de ser quadrada, porque irmãos, tudo virou religião agora, ser obediente, vira religião, ser organizado, vira religião, respeitar as autoridades, vira religião, tudo vira religião, como é que estamos vendo, o que que estamos vendo, ser só melhor do que o cego, não adianta, nós precisamos ver alguma coisa, porque senão, nós só vamos ter condições, de guiar o cego, não quem vê, nós precisamos, melhorar, a nossa visão, pai, no nome do Senhor, Jesus Cristo, Deus, o que eu te peço pai, é que nesses dias Senhor, aqui, aquilo Senhor, que nós, só sabemos, mas não conseguimos fazer, aquilo Deus, que de certa forma, nós já entendemos, mas não conseguimos, dar uma resposta, Senhor, homens e mulheres, que aqui estão Deus, vendo pessoas, como há, por um lado Deus, sente a alegria, de não estar mais, na religião, mas por outro lado, se vê tão impotente Senhor, para os desafios, que se apresentam, oh Deus, só saber Senhor, que o Senhor ama a família, hoje não está sendo suficiente, o Senhor, nos ajuda, não perder a nossa, e a partir da nossa, poder ajudar a outros, nos ensina Pai, a irmos além das pregações, nos ensina Senhor, ir além das exposições, das verdades bíblicas, que reveladas nos são, num quarto às vezes, nos arranca, de todo tipo de vaidade, Deus, Pai, devolve a paixão, devolve as lágrimas, devolve o choro Senhor, porque nós, Deus, precisamos delas, sabemos Deus, que elas existem, mas não as encontramos, em nós muitas vezes, Deus, só as clamamos, eu clamo Senhor, como aquele homem, que via pessoas, como árvores, Senhor, toca a nossa visão, nós não queremos ser, aqueles, que só tem crítica, para quem é cego, Deus, nos ensina a enxergar, queremos ser construtores, mais do que denunciadores, oh Espírito Santo, da verdade, vem, traz um batismo, sobre esse retiro, que nós, nem poderíamos imaginar, nem teríamos coragem, de orar, mas o Senhor, ainda é Deus, que batiza, o Senhor, ainda é Deus, que toca, o Senhor, é Deus, da primeira oração, de Ezequias, é Deus, que não perde batalha, é Deus, que guerreia as causas, é Deus, que está no trono, imbatível, o Senhor, é poderoso, nas batalhas, o Senhor, é o Senhor, dos exércitos, o Senhor, é o guerrilheiro, de Israel, vem, batiza, esse retiro, com o poder, da tua glória, e do teu espírito, Senhor, oh meu rei, da glória, toca, aqueles nossos olhos, Senhor, amplia, a nossa visão, amplia, a nossa visão, amplia, a nossa visão, Senhor, traz recursos, recursos emocionais, recursos psíquicos, Senhor, nos ensina, a lidar, com as artimanhas, que o diabo, hoje, tem infiltrado, Deus, está tudo, o errado, está tão, tão parecido, com o certo, o mal, está tão, parecido, com o bem, meu Deus, está tudo, tão, Senhor, é o tempo, Deus, das falsificações, é o tempo, Senhor, do genérico, é o tempo, Senhor, da maquiagem, é o tempo, do photoshop, é o tempo, Senhor, que aquilo que é de plástico, parece ser de ferro, aquilo que é de cera, parece que está pronto, para ser comido, Senhor, mas no reino do espírito, não deixa o teu povo, ser enganado, haja um batismo, de sanidade, haja um batismo, de discernimento, haja um batismo, Senhor, de compreensão, Pai, em nome de Jesus, guarda a casa dos teus filhos, guarda os filhos, guarda as filhas, guarda os matrimônios, desses homens, dos filhos desses homens, que estão aqui, guarda, Senhor, os matrimônios, que estão em crise, de filhos, de homens e mulheres, que estão aqui, Pai, toca os matrimônios, de homens e mulheres, que estão aqui, que amam os chamados, Senhor, que amam a Bíblia, mas hoje não conseguem desenvolver, o relacionamento saudável, com o marido e com a esposa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, arregimenta o teu povo, Senhor, arregimenta o teu povo, Senhor, baixe um download, Senhor, no nosso espírito, no nosso entendimento, no nosso coração, para entrarmos nos lugares hoje, não para apoiar, Senhor, mas para resistir, para vencer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, volta ao choro, do Senhor, que aquele que não ore, Senhor, volte a orar, que aquele que ora, para de criticar, aquele que não ora, Deus, traz o sentimento de Cristo, sobre a tua igreja, Senhor, leva-nos a esse lugar, ó Espírito, fique de pé comigo, pastor Luiz, por favor, ó Espírito, 를 ensurar, sem dúvida, vá, Hermosa, à la sua igreja, ouhar, do Senhor, nos LEGRO, minhas dóndeis, vamos lá, vamos lá, Jas 降 nós, vamos lá, vem nós, vamos lá.